Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, mas meu Deus, cadê a câmera da Moni? Gente, é o seguinte, eu tô improvisando essa gravação aqui pra vocês, porque assim, sábado é o meu dia de descanso, como vocês já sabem, eu quero que esse vídeo saia o mais rápido possível aqui no canal, e hoje eu não quero ter que cancelar de novo o Dataclube pra poder fazer outra live sobre Resident Evil Village, então a gente vai fazer o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra que vocês fiquem bem informados sobre novos possíveis detalhes de Resident Evil Village, que é também conhecido carinhosamente por nós fãs como Resident Evil 8, tá gente? Tô deixando rolar de fundo aí pra vocês o trailer do jogo que já foi divulgado anteriormente, e é o seguinte galera, já vou avisando de antemão, talvez, talvez esse conteúdo traga spoilers, então o que eu peço pra vocês é o seguinte, antes que vocês venham brigar comigo de tipo assim, Moni, você está dando spoilers pra gente, peço que se você não quer saber nada que possa se concretizar como real, porque você quer ser mil por cento surpreendido por esse jogo, por favor pare agora de ouvir esse vídeo, porque muitas informações que eu vou falar aqui podem ser potencialmente reais, e algumas até corroboram com algumas informações que a gente já falou aqui, inclusive teorias que eu já fiz aqui, então fica ligado, porque eu acho que a gente acertou um monte de coisas, lembrando que a gente começou agora o mês de agosto, e que o mês de agosto ele nos promete o que? Novidade sobre o Village, pois é, por quê? Porque a Capcom ficou de mostrar novidades do Village agora em agosto, né gente? Então é outra coisa também, gente, já vai ativando o menino sininho aqui, que é pra você não perder nenhuma novidade desse canal, já segue o Resident Evil Database em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, tá tudo na descrição pra você, e já acompanha também os nossos vídeos anteriores, dá uma olhada nos cards no topo desse player aqui, pra você pegar a nossa playlist do Village e saber das nossas teorias, tá gente? Bom, vamos lá, vamos pras informações aqui, eu sei que você já se inscreveu nesse canal e já deixou o seu like, então eu já posso falar. Então vamos lá, gente, de acordo com o site Biohazard Declassified, que é um site que tá se mostrando aí bastante confiável nessa coisa de rumores, porque tudo bem que assim, rumor, né, qualquer pessoa pode ir lá criar rumores aí lá no Reddit, né, mas aparentemente tudo que eles estão falando, ou pelo menos quase tudo, né gente, tá se mostrando real. E agora eles trouxeram mais informações de playtest dos Ambassadors aí, que andaram testando builds de Resident Evil Village, que a gente já falou anteriormente, que foram feitos testes ao longo do ano passado, parece que eles fizeram em março e em abril, e aí depois teve aqueles testes em setembro também, que a gente achou que eram do Resistance, do Resident Evil 3, porém não, eles eram do Village. E olha só, galera, de acordo com essas novas informações que o Biohazard Classified teria obtido, a demo que a gente vai falar aqui, as informações, foi testada em setembro do ano passado, ao contrário das informações do vídeo passado, que a gente trouxe informações de testes que aconteceram em março barra abril, porque a gente não sabe exatamente quando foi, durou 30 minutos, o Ethan era o personagem jogável, era o protagonista, então você controlava ele. Jogou a parte da Village, né, da vila, então, eles não jogaram do castelo, como foi dito anteriormente no vídeo anterior. As armas disponíveis, faca, pistola e shotgun, né, espingarda, assim como na build anterior que a gente comentou. Foram mostrados os inimigos lobisomens, aqueles inimigos pálidos e meio apodrecidos, que eu acredito devem ser os, tipo, os ganados dessa vila, porque eles usavam armaduras, alguns estavam com espadas, com machados na mão. E também falava da mercadora, né, uma velha que aceitava dinheiro em troca de informação e de armas, né. Então, tipo, você dava dinheiro pra ela e aí você recebia informações e armas em retribuição, né, em troca, né, em retribuição, porque, nossa, ela é super agradecida, porque você deu dinheiro pra ela, mas que coisa, né. Ou seja, está confirmada aqui a informação da mercadora, tá, gente, a gente tem sim uma mercadora, ou seja, mais uma empreendedora aqui, fico muito feliz de ter mais uma empreendedora em Resident Evil. Além disso, também, essas novas informações trazem o seguinte, os itens de cura que estavam nessa demo testada em setembro, são semelhantes aos do Resident Evil 7, que era aquela aguinha milagrosa, que eu até falei recentemente, que eu acho que aquela aguinha milagrosa tem alguma coisa que cura o Mutamisseto, então, eu acho que, pelo fato de ter o Ita, pelo fato de ser uma sequência da história do Resident Evil 7, os próprios produtores já falaram que a gente vai ter aí informações da continuidade, né, da história do Resident Evil 7, Então, eu acho que a gente vai ter a volta do Mutamisseto, que é aquele fungo barra mofo que a gente viu no Resident Evil 7. Talvez essa aguinha tenha propriedades aí de cura ao Mutamisseto diretamente. Então, claro que a erva é uma coisa bem clássica de Resident Evil, né, uma coisa lá de raccoon e tudo mais. Na casa dos Baker, a gente vê que eles foram à Raccoon City, então, isso talvez explicaria o porquê ter as ervas ali, além de um elemento de jogabilidade. Então, não necessariamente em todos os jogos que a gente foi que tem erva, quer dizer que todas aquelas pessoas passaram por Raccoon City, mas talvez haja, né, uma conexão entre as ervas e a possibilidade daquele fluido químico que a gente viu no Resident Evil 7 poder ser alguma coisa relacionada a esses itens de cura que são efetivos com o Mutamisseto e que o Mutamisseto também tem essa capacidade regenerativa. Então, na hora que o Ethan, por exemplo, ele conecta a perna dele, né, que o Jack Baker arranca a perna dele e dá o item de cura, aí ele pega, cola a perna e ele fala, quê? Porque é a reação que qualquer pessoa normal teria. Talvez tenha aí alguma propriedade curativa que acelere esse processo de regeneração do Mutamisseto. Parece que foi revelado também o nome da mercadora, que seria Morgana, tá? Eu gostei muito desse nome e eu acho que é um nome que tem tudo a ver com essa coisa meio vampiresca, meio da Romênia, então eu acho que corrobora com o fato de que talvez seja realmente uma vila na Romênia, alguma coisa assim, uma coisa bem leste europeu mesmo. Os produtores já falaram que vai ser na Europa, né, então isso é confirmado. E agora, naquela mensagem especial dos desenvolvedores também que teve, que tinha lá a moeda lei, que seria o plural de leu, que seria a moeda da Romênia. Então, muito provavelmente, é uma vila fictícia que se passa, cuja história se passa na Romênia, né, que fica na Romênia. De acordo ainda com esse ambassador, essa mulher, ela fala, uma das dicas que ela dá pra você é que o castelo mantém a verdade sobre tudo o que está acontecendo na vila. E ainda, de acordo com esses ambassadors aí, e seriam informações menores, mas eu acho que são absurdamente grandes, gente, porque na hora que eu li isso, eu me arrepiei todinha, foi que uma mulher rica teria chegado na vila e que o lugar, a vila, nunca mais teria sido a mesma, nunca mais teria sido igual desde que ela chegou. Isso me lembra quem? A Alex Wesker, obviamente, porque existe exatamente a mesma história de quando a Alex Wesker chegou naquela ilha soviética no Revelations 2 como se fosse uma salvadora e que o lugar também nunca mais teria sido o mesmo. Ela chegou ali oferecendo empregos, oferecendo um monte de coisas, inclusive o próprio Evgeny, que é aquele senhorzinho, que a gente vê no Revelations 2, ele fala no diário dele que ele não confia em pessoas que têm muito dinheiro. Então, é a mesma coisa. Então, é isso. A Natalex Wesker, ela agora está repetindo a mesma coisa que a Alex anterior fez, que seria chegar nesse novo lugar e assumir essa vila. e que o castelo estaria abandonado há anos e que ela teria pego para si. Ou seja, se conecta com aquela minha teoria de que o castelo era dos Spencer e que talvez a Alex seja uma herdeira. Por falta de um herdeiro oficial, talvez um filho, a Alex assumiu. Talvez o Spencer tenha deixado tudo para ela e talvez até deliberadamente. A gente não sabe exatamente quais eram os objetivos do Spencer e tudo mais. Então, talvez ele tenha deixado para ela esse castelo e, depois da morte dele, ela traiu ele e tudo mais e ela tenha assumido esse castelo. e ela vá seguir o legado dele, porque ela já falou que ela quer transcender e que o direito de ser um deus agora é dela, ou uma deusa, né? Então, eu acho que corrobora aí, gente. E se a gente tiver esse embate, gente, entre a Conexões, que seria a empresa que criou a Eveline, o Mutamiceto, o Fungo, e a New Umbrella, porque o Chris estaria, né, é um dos personagens e estaria ainda trabalhando com a New Umbrella, pode ser que a gente veja, sim, um embate de poderes da New Umbrella tentando recuperar a posse desse castelo, tentando ter uma treta entre essa New Umbrella com a Conexões que também teria origens na Umbrella, porque, afinal de contas, a Alex, ela era a prodígio do Spencer, né, gente? Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. Outra coisa que foi dita pelo Ambassador é que a gente vai enfrentar um homem gorila, né? Isso já era uma informação que estava rondando desde que o próprio Rely on Horror, que é um outro site internacional que é muito focado em Resident Evil, porque, anteriormente, antes de falar só sobre jogos de terror, ele já falou só de Resident Evil, ele chamava Resident Evil Horror, aí passou a ser R.E. Horror e depois virou Rely on Horror, né? Então, esse homem gorila, ele apareceria numa sequência muito parecida com o trecho da cabana do 4 e daquele começo do 5, em que a gente vê o Reynard Fischer sendo decapitado pelo Executioner, e, inclusive, o Ambassador falou que ele é muito parecido com o Executioner, então, a gente acredita que no trailer ele apareça como aquele homem que pula de uma casa com um grande machado na mão, então, uma coisa bem Executioner mesmo, e diz que existe, né, esse trecho em que você tem que batalhar com ele. E que, além disso, também, né, a gente já falou aqui que tem outros inimigos, que é o Lobisomem, que é também os... meio que uns ganados, né, que seriam umas pessoas aí pálidas e de pele decomposta, né, que usam armas brancas e tudo mais. E essas informações, elas corroboram com detalhes, gente, que já foram ditas anteriormente, de fontes que não são conectadas, ou seja, existem ambassadors, né, que estão falando coisas... coisas iguais, mas que não são pessoas que têm necessariamente uma ligação além de terem testado builds diferentes do próprio Resident Evil Village. Então, a gente acredita que todas essas informações, elas se conectam de certa forma, ou seja, tem aquele fundinho de verdade, saca? E aqui, gente, eu quero trazer como última informação pra vocês, é de que... um deles fala de... uma dessas builds fala de que o Ethan estaria buscando um telefone pra pedir ajuda. No trailer, existe o momento em que o Ethan, a gente vê a mão dele, olhando pela janela, e que ele tá olhando a mulher, que a gente acredita ser a Alex, né, que seria a vampira, aquela que até aparece com as três meninas, cuja uma delas é uma... é uma das bruxas, né, que se chamaria Olga, e a gente acredita que seja a Alex. E ela está o quê? Com um telefone. Logo, talvez o Ethan esteja esperando ela sair do quarto pra pular a janela e tentar usar o telefone dela. Ou seja, tá tudo fazendo sentido, gente. Bom, essas foram as informações novas que saíram aí. Desculpem eu não estar usando, né, gente, a Facecam, mas fiquem ligados, porque agosto é um mês que eu acho que a gente vai hypar demais, vai ter muita coisa nova aí pra gente. Então, assim, já falei pra vocês, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Quando a gente tiver live, ativa o lembrete, a gente tem o nosso grupo do Telegram, que é telegram. é... Gente, eu já esqueci o endereço dele, mas enfim, eu vou deixar aí na descrição tudo pra vocês também, gente. Tem as redes sociais também, segue principalmente o Instagram e o Twitter, onde eu sou muito mais ativa e eu sempre aviso de tudo, gente, tudo por lá, no Instagram, inclusive, eu uso pra colocar nos stories a programação do dia. Então, todo dia eu coloco lá a programação, aí o dia da semana e o dia mesmo, né, tá? Ou, por exemplo, primeiro do oito, né, primeiro de agosto. Aí eu coloco lá, por exemplo, meio-dia, vídeo novo, 19 horas, live, não sei o quê. Então, assim, segue lá, que é pra você não perder absolutamente nada, porque, cara, tá fervilhando de informações do Village, eu quero trazer tudo pra vocês da melhor forma possível, tá bom, gente? Muito obrigada, agradeço a compreensão de vocês aí por a gente não estar hoje com uma facecam, mas é porque hoje eu tô resolvendo um monte de coisas aqui e daqui a pouco até tem live lá na roxinha, né, inclusive também tem o link na descrição pra você seguir o nosso canal lá na roxinha, tá bom? E a gente vai se falando, galera, muito obrigada pela atenção de vocês e tenham um ótimo sábado e um ótimo domingo. Beijo pra todo mundo, até mais e tchau. Fui.